Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente daqui do meu canal, nunca mostrei, nunca fiz esse tipo de vídeo aqui, mostrando os meus eletrodomésticos. Eu assisti um vídeo desse, não lembro de qual canal faz uns dias já, e aí eu achei interessante mostrando os eletrodomésticos. Eu não tenho tanto assim, o que é assim que eu tô com urgência mesmo, que eu quero comprar por agora, é um mixer, que com bebê eu vou usar bastante daqui a uns tempos, pra fazer a papinha, então é o eletrodoméstico que eu tô mais querendo agora no momento, é o mixer. E eu vou mostrar pra vocês então. Gente que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, pra me dar uma ajuda, o canal crescer. E deixe já um like no vídeo se você tiver gostando, se gostar desse tipo de vídeo. Então, vem comigo ver os meus eletrodomésticos. Música Vou começar mostrando aqui o meu forno. Olha lá o pé da pessoa. A pessoa esqueceu que o forno tem espelho, e ela vestiu só uma blusa, mais ou menos. Eita, chinelo, mas é assim mesmo. Gente, vida de YouTube é assim. Fica bonita só a parte de cima, a parte de baixo, pé não. Aí ele é todo espelhado, eu já até fiz um vídeo. Deixa eu desce pra cá um pouquinho. Um vídeo aqui no canal mostrando ele pra vocês. Ele é da Brastem, muito bom. Aqui dentro eu deixo as formas. Ele é ótimo, tem duas repartições. Amo ele, fora que eu acho ele lindo. Só não ficou muito lindo aqui, ó. Por causa aqui, eu tenho que... Ainda não sei, tem como sair pra lavar aquelas coisas ali com as panelas. Por causa aqui, aqui não é planejado. Eu já mostrei pra vocês o meu pai que fez, né, esse bichinho pra gente. Então, se Deus quiser, quando eu tiver minha casinha, ele vai ficar no lugar dele certinho, embutido. Então, passando pra cá rapidinho, sem mostrar a pia, porque ele... Mostrar rapidão assim. Tem que lavar as louças ali, eu coloquei os produtos de limpeza. Tá, minha queridinha aqui também. Eu não fico assim, em love. Em love, em love. Minha máquina de lavar louça, gente. Ela é linda. Eu quero fazer um vídeo específico dela. Vou mostrar assim, rapidinho, hein. Depois, falando... É... Bem detalhado dela. Eu amo, amo ela. Então, aqui ficou assim, né, também, como meu pai fez também. Não é o lugar definitivo, só quando a gente vê nossa casinha que vai ser. Passando pra cá, que eu coloquei... Eu vivo mudando as coisas, né, agora que eu estou gravidinha, que eu não posso estar mudando muitas coisas. Tá assim aqui, nessa paredinha que eu fiz. Tem vídeo mostrando no canal. É... A batedeira. Essa batedeira é perfeita. Aquela planetária da... Da Arno. Planetária Deluxe da Arno. Muito boa. Ela vem com esse negocinho aqui, ó. Bem interessante. Não uso muito. Confessar pra vocês, não uso muito. Mas, se um criança à vista, eu creio que eu vou usar bastante. Fazer bolinho pra criança. Tá aqui meu xodózinho também, gente. Que eu sou inova também com a minha máquina de café. É... Da Três Corações. Eu não sei se eu já fiz um vídeo específico dela. Eu não lembro agora. Mas ela é uma belezurinha também. Eu não fico sem ela. Então, aqui, eu deixei essas duas coisinhas. E também tá o meu eletrodoméstico grandão, né? Que eu não poderia deixar de fora. Que é a minha geladeira. Amo ela bastante também. Não vou abrir porque dá bagunçado, gente. A pessoa arruma e eu não sei o que acontece. Que eu bagunço tudo. Aqui em cima eu deixei... Aqui em cima eu deixo só o liquidificador. A fritadeira. E a panela elétrica fica em cima do fogão ali. Então, o meu liquidificador é esse aqui, ó. Da Filco. Ele é... Multiprocessador 3 em 1. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu só uso isso aqui. Eu só uso o copo. Usei isso aqui uma única vez. Que ele é o copo de fazer suco, né? Ele vem com um monte de tralha aqui, ó. Pra usar. E tem umas tralhas ali atrás também. Gente, essa coisa é enorme. É só eu e meu esposo. Eu não usei muito, não. Vamos ver agora com criança se eu vou usar isso aqui. Eu, se eu fosse pensar... Eu compraria só o liquidificador em si. E eu já quero comprar um mixer pra não ter que usar muito isso aqui. Gente, eu tenho preguiça de lavar o liquidificador. Graças a Deus, agora que eu boto na máquina. Mas tem alguém aí também com preguiça de lavar o liquidificador? Essa parte aqui é muito chata de lavar, ó. Esse fundo aqui. Aí aqui tá a minha panela elétrica. Ela já tá bem velhinha. Tá amarelhada aqui, ó. Eu usei ela... Eu tô usando ela tem pouco tempo. Mas de tanto ficar guardada... Que eu não sabia fazer arroz direito nela. Agora eu sei. Que eu arruinci com uma delícia. Eu não usava. Então ficou anos, 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 anos guardada. Até amarelou. Mas agora eu não fico sem ela de jeito maneiro. Tá aqui minha sanduicheira. Ela é da mais você. Ela é da marca NKS. Boa! Não tem nada a reclamar dela, não. A minha panela também da Candence. Agora que ela deu um probleminha. Que ela não tá parando aqui em cozinhar. Eu tenho que colocar uma faca aqui. Mas eu vou ver. Se eu não conseguir arrumar, eu vou ter que comprar outra. Porque aí tem que ficar colocando a faca. E eu esqueço. Ontem eu queimei esse arroz. Na panela não queima. E do lado de cá tá a minha queridinha também. Que é a fritadeira. Depois também eu vou fazer um vídeo específico dela. Ela é da Mondial. Airfryer. Airfryer. Sei lá como fala. Ela é ótima. Muito bom também. Gente, pra fazer torrada de pão. Uma delícia. Queijo também. Hum, ó que belezinha. Então aqui eu coloquei. Gente, são um pouco seletrodomésticos. Eu não tenho tantos assim. Tem uns básicos. E de cá tá o meu micro-ondas. Brastempo. Que eu achei ele bem bonitinho também. Eu ganhei. Minha mãe me deu ele de casamento. Nunca deu defeito. E eu achei ele ótimo também. O vídeo de hoje foi um vídeo assim. Bem rapidinho. Porque a pessoa não tem muito seletrodoméstico. Pra ficar mostrando, né? Mas assim, graças a Deus. Eu tenho um básico. E espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo. Um super beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Tchauzinho.